Asato ma asat gamayá, tamasoma jyotir gamayá, mhrityur ma mhritan gamayá Bem-vindos mais uma vez a nossa querida e fantástica playlist Jyotishya Namastê, hoje com o penteado escolado da natação Mas bastante a ver com o nosso signo de câncer, Karkarashi Esse é o vigésimo vídeo, se eu fiz a conta certa Se eu não fiz, tudo bem, acontece Pô, já se eu vi o vigésimo vídeo dessa playlist, eu te convido a assistir ela um pouco mais pra trás Caso eu esteja boiando Se não, vamos nessa, que a gente agora tá terminando uma fase do nosso zodíaco, certo? Aqui a gente tem 360 graus, supõe Ficou meio esquisito isso daqui E esse zodíaco a gente vai dividir em três pedaços iniciais O primeiro mais rajásico, o segundo mais tamásico, o terceiro mais sático A ideia é que nesse primeiro, nessa primeira etapa, nesse primeiro terço Que a gente vai fechar com câncer O processo de consciência divina, ela tá se projetando do vazio Pra o mundo material, mas ainda não tão material Então, essa primeira fase, com as nove notícias que a gente tá falando nessa primeira fase Ela tem uma conotação mais de criar, de Brahma A segunda é de fazer com que as coisas estejam mais materiais, mais densas A gente vai chegar lá E esses pontos de ligação entre um terço e outro Eles são pontos de bastante estabilidade no zodíaco Que a gente vai ver mais pra frente na nona nakshatra, na ashleysha nakshatra Bom, mas esse ponto daqui, de que é o primeiro terço A gente tem algumas considerações importantes Nesses primeiros 120 graus A gente teve a aparição, pela primeira vez, de cada um dos quatro elementos Certo? Então, primeiro veio Ares, com elemento de fogo Colorindo o primeiro quarto do primeiro terço Depois, veio o touro, com uma característica mais de terra E vai ficar preto mesmo Fazendo o segundo pedaço, terra Depois veio o vento, vamos botar roxo Gêmeos, com a característica do vento E agora a gente tá falando da primeira manifestação do elemento de água Nessa primeira parte Nesse primeiro terço Mas rajásico Essa estrutura, ela vai se repetir Daqui pra frente, nessa mesma ordem Fogo, terra, vento, água E namastê Capitão namastê Botando pra quebrar no seu YouTube Muito bem Então, algumas características de mantendo minimamente o que eu consigo É a estrutura dos outros três signos que a gente veio até agora Primeiro, em termos de número um e dois O signo de câncer é o número quatro Que é o número par Que é o número feminino Isso faz com que a característica aqui Seja mais introspectiva do que extrovertida Em termos de número três Ele é do número um mais x Três x Deixa eu ver se é isso Um mais três x E esse um daqui Ele implica em Signo ativo Signo móvel Tchala Arashi Então, esses signos vão ser Um mais zero Um Um mais três Quatro Um mais seis Sete Um mais nove Dez Então, esses signos são signos móveis São signos com uma característica de preponderar a radius Ainda que depois a gente vai fazer algumas qualificações sobre isso Então, esse é sobre o número dois Esse é sobre o número três E sobre o elemento, o número quatro Ele é o elemento de água O que faz com que M seja mais receptivo, etc e tal Bom, é muito importante colocar que essa característica aquosa Ela está muito relacionada ao lua O astro dono desse signo, o astro regente E a pessoa nascida em, com ascendente em câncer Vai ter uma tendência a apresentar no corpo físico dele Traços circulares Principalmente na parte superior do corpo E ter uma certa desproporcionalidade com os membros externos Fica uma pessoa assim Principalmente uma pessoa quando vai ganhando idade Uma mulher quando tem filho também Isso acontece bastante Essa característica oval E meio esbranquiçada também É uma característica bastante nítida Desse componente do lua Na constituição da pessoa A pele tende a ser mais branca Tende a ser sensível a pegar muito sol E também Tende a ter um metabolismo mais cafa Então agora a gente começa aqui a falar um pouco mais As pessoas nascidas via de régua Num signo com a característica de fogo Tende a ter um metabolismo mais pita As pessoas nascidas num signo com ascendente em vento Um dos três Vocês já eram gêmeos e os que vão vir pela frente Mais vata E o do acoso mais cafa O dos terras varia No caso de touro que a gente já viu Tende a ter um metabolismo mais cafa Se bem que o touro tende a ser cafa pita Mas isso é só para dar um alô Para as pessoas começarem a escutar um pouco Essa relação entre a Ayurveda e a Jyot Seguindo nesse caminho Em termos do corpo da pessoa Até aqui Ares governava a cabeça Toro governava mais ou menos a face Gêmeos governava o pescoço E os membros superiores E câncer vai governar prioritariamente Essa área daqui Que é a área do pulmão e coração Então se os gêmeos ainda pegavam alguma coisa do pulmão Essa é a área onde câncer vai ter mais ação Em termos tanto de benesses quanto de dificuldades Em termos de saúde Por ter um metabolismo muito aquoso No geral A formação de ódias não é muito boa Ainda que o sistema imunológico dele Não seja todo o tempo tão ruim Tão estável eu te diria Essas pessoas elas têm maior dificuldade Se elas ficam muito tempo presente Em ambientes frios e úmidos Aí realmente é muito difícil Nós manterem a saúde Mas em climas mais quentes Ou pelo menos climas mais secos No geral a saúde dessa pessoa Tende a não dar tanto problema Quanto no caso do de gêmeos Via de regra no de outros Ayurvedic As melhores constituições em termos de um Agni forte Tendem a ser o de fogo Depois de terra Aí depois o de água e de vento Depende um pouco do signo Não é tão direto Só que essas pessoas precisam comer Normalmente uma dose considerável de picantes Bom, voltando à ideia geral de câncer Menos relacionada à saúde São pessoas que têm uma característica Muito imaginativa e sensitiva Roberto Carlos São tantas emoções A palavra que define câncer De uma maneira assim mais direta São emoções Eu sinto logo existo É o Descartes ou Roberto Carlos Nesse sentido assim De que o mundo para câncer É a partir das emoções Tudo que acontece na vida do câncer Seja no trabalho Seja nas relações Seja com a tia Seja com o periquito Seja com o imposto de renda Tem um componente emocional A característica importante Da personalidade de câncer É também que ela tem Um dual Entre o duro externo E o mole interno Então muitas vezes As pessoas canceriam Só uma pessoa em casa Outra fora de casa Tendem a ser muito voltados Para apaziguar conflitos domésticos Essas características assim Pormenorizadas De cada uma das facetas De todos os signos A gente vai ver depois Quando a gente estiver Revendo os signos Aqui a gente está Tendo um primeiro Contato com os signos De uma maneira mais Geral E também ressaltando O lado de Sato, Aradas e Tamas Em cada um deles Se você ainda não assistiu A série Descubra-se Que eu falo de Vata Pitka Em relação a Sato, Aradas e Tamas E Psicologia Védica Módulo 2 Ela tem mais explicação Sobre essas tribunas Marra-tribunas Sato, Aradas e Tamas Que eu até citei hoje ali em cima Então vamos falar um pouco Do que é um canceriano Em cada uma delas Bom, um canceriano Em um estado sático É uma pessoa que tem Uma capacidade muito grande De perceber as suas próprias emoções Perceber as emoções dos outros Se colocar como um ouvido acolhedor Se colocar como um lugar De aconchego e refúgio Para que a pessoa se sinta Emocionalmente Atendida Respeitada Curada É uma palavra boa nesse caso Então o câncer Tem uma capacidade muito grande Curativa Principalmente em termos psicológicos Que se destaca Em relação ao Zodíaco Eles são psicólogos inatos Porque prêmios As emoções são um evento Tão intenso na vida deles Que elas precisam se psicologizar Para sobreviver a si mesmo Isso acaba que Acaba que eles se tornam bons conselheiros Quando estão no estado Sático Quando eles estão no estado rajásico Eles buscam poder Através do controle Mais uma vez Emocional Eles procuram fazer Tipos de artimanhas Que as pessoas não percebam Que elas estão sendo controladas Através das emoções As pessoas de câncer Fica um pouco esquisito Botar isso como cancerígenas Ou cancerianas Vamos colocar dessa forma Elas aqui até se tornam cancerígenas No sentido de que Procuram fazer as coisas De uma maneira muito intensa Para alcançar a sua segurança Emocional Como símbolo Como signo feminino O aspecto mais introvertido Acaba sendo relevante Só que faz isso De uma forma torta Faz isso de uma maneira Não tão Benéfica para os outros E sim mais Procurando que Essa segurança emocional Se tiver que ser A custa dos outros Como é a característica rajásica Ou o que que seja Faz parte da vida Não assim De uma maneira Tão conflitiva E aberta Mas de uma maneira mais Seguindo a maré Quando vem a maré Para um lado Corre para um lado Quando vem a maré para o outro Corre para o outro Mas sempre procurando Estar seguro Como caranguejo No mangue Quando a água vem Vai para um lado Quando a água volta Vai para o outro E buscando principalmente A sobrevivência Segurança emocional Chantagem Chantagem Principalmente afetiva Um cafa com bastante ama É Quase Não Por que você não faz isso Porque não me ama Pronto Essa frase É uma frase De um câncer No estado Vitimizado O papel de vítima Aqui também Aparece muito No estado rajásico Essa conotação Não é tanto de vítima É a conotação De uma pessoa Que não está Recebendo reconhecimento E a dignidade Que merece Porque o signo de câncer Vem muito com A potência Do lua De se sentir A rainha Do cosmos Então É um lugar Onde há muito Sentimento de Realeza No estado rajásico Mas principalmente De santidade No estado Sátvico Aqui é o lugar Onde Júpiter Fica exaltado Isso depois A gente vai ver Mais pra frente Mas isso daqui É um Primeiro olhar Sobre o signo de câncer E a gente vai falar Das três nakshatras Que estão dentro dela No vídeo Dois anterior A esse E os próximos dois Ok Então Vamos nessa Que a gente ainda tem Mais duas nakshatras Pra fechar Antes de fechar Esse primeiro terço Namastê Prepare-se para o incrível Mundo do Diotis Envie e-mail E vamos nessa Namastê